Paraíba tem desafios na área habitacional, na infraestrutura de saneamento. Quando estive à frente do governo, procuramos fazer investimentos importantes, mais do que dobramos a rede coletora de esgoto do nosso estado. E o deputado e agora ministro Aguinaldo foi secretário do meu governo. Então, teremos com certeza a oportunidade de firmar parcerias com as prefeituras, com o governo do estado. Aguinaldo é um homem maduro, experiente, tem a exata dimensão da responsabilidade do cargo que exerce e estará apoiando as iniciativas do governo do estado, porque o governador também é da base do próprio governo, não só por essa razão, mas porque ele vai trabalhar, tenho certeza, em caráter suprapartidário pela maturidade que possui. Aguinaldo chega ao ministério pelos seus méritos, foi alçado a cargo de líder do PP logo no primeiro instante do mandato, isso deu visibilidade à atuação dele e foi o resultado do consenso dentro do próprio partido, que ele está afiliado, que é o Partido Progressista, o PP, e pela escolha da própria ministra, da própria presidenta, melhor dizendo, Dilma Rousseff.